Oi pessoal, voltei! Tudo bem? Espero que sim, hein? Hoje nós vamos abordar um assunto, a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia. E eu estava vendo aqui nas redes sociais uma acusação do Lula fazendo ao juiz Sérgio Moro, falando que ele, que foi culpado da morte da Marisa Letícia, me poupe, né? Agora o juiz Sérgio Moro que virou culpado porque a mulher dele morreu. Eu queria te perguntar, Lula, por que você não cuidou da sua mulher? Há anos foi diagnosticado que ela tinha um maneurisma e você não cuidou dela. Só fez roubar, roubar e roubar. O que adiantou todos os bens que você roubou? O que adiantou os bens que você conseguiu com a corrupção? O que adiantou? Me fala aí. Eu queria saber. A culpa é sua, Lula. Sua. E não do juiz Sérgio Moro. Não venha culpar quem não merece. Lula, você ficou incitando os petralhas a bagunçar o Brasil. Seu mau caráter, canalha. Mentiroso. Mentiroso é você. O que adianta agora? Agora, o triplex, o sítio em Atibaia e tanto dinheiro ganho em propinagem à custa do povo brasileiro. Lula, você não vale nada. E agora? De que que vale tudo isso se você perdeu a sua esposa? Por culpa sua. A culpa é sua. E ainda tem gente que te defende, né? Eu tenho pena dessas pessoas. São pessoas mesquinhas, pequenas. Só falo isso. Entendeu? Agora, perdeu a sua esposa, lamentavelmente. E ainda vai pra cadeia. É esse o seu fim. O seu dia está chegando. Você vai pra cadeia. É isso mesmo. Pronto. Falei. Falei e está falado. É isso que eu penso. A minha opinião é essa. Tá bom? Seu ladrão. A cadeia te espera. Ou você acha que você fez tudo isso e vai continuar impune? Se prepara. Arruma as malas, porque a cadeia... A cadeia te espera. Uhul.